Fala rapaziada, de boas mano, calma, calma, eu sei que você já pegou esse item mano, eu sei Rapaziada, é o seguinte mano, me desculpa ter ficado muito tempo sem postar vídeo mano É porque eu peguei uma infecção no estômago e aí foi muito grave, entendeu? E eu tive que ficar uma semana off, que eu fiquei internado velho Então desculpa aí, eu ter ficado sem gravar E eu tô aqui gravando né, tô aqui gravando atrasado, tá ligado? Hoje já é dia 2, esse vídeo, se eu conseguir né, ele vai se postar dia 3 E eu tô gravando aqui mesmo atrasado, porque primeiro eu não peguei, tá ligado? E segundo, eu quero mostrar pra vocês que tem como sim pegar ainda Que o evento não saiu, tá ligado? Se você não pegou esse item cara, relaxa, tem como pegar ainda, tá ligado? Tem como você ver o show ainda, se você perdeu, tem como você ver tudo Se você perdeu o dia né, que no caso acho que foi sábado o dia da live e tal aqui no jogo, do evento né Se você perdeu que nem eu, tem como você rever tudo de novo mano Então eu tô gravando esse vídeo pra alertar vocês, tá ligado? Tem mais dois itens grátis que tem como tá pegando, eu vou tá gravando pra vocês ainda nesse mesmo dia Ainda hoje, beleza? Nesse dia E é isso mano, beleza? Tô avisando aqui a vocês que tem como tá pegando esse item aqui ainda Vou ensinar aqui a vocês como é que pega ele Junto com esse emblema, o mapa é esse daqui pra gente tá entrando, tá ligado? A gente vem aqui em servidores e cria um servidor VIP mano, que é de graça O teu, eu não sei se vai tá assim que nem o meu, tá ligado? Mas é só você vir aqui na configurações e você ativa o seu servidor VIP mano Vem aqui e ativa, tá ligado? Seu servidor VIP mano Gera um link aí também se quiser E rapaziada, agora é o seguinte mano Tem duas possibilidades que vai acontecer com você, tá ligado? Primeiro, a primeira possibilidade Assim que você for entrar aqui no seu VIP Ou você automaticamente vai ser teleportado pro show Tá ligado? Porque isso aconteceu comigo E na minha outra conta né, que eu testei pra ver se tem como pegar ainda o item Você vai ser teleportado pro show, aí você já ganha o item, já ganha o emblema Ou você vai ser teleportado pra nave É essa a primeira possibilidade mano Se você for teleportado pra nave e você não ganhar o emblema Então você vai ter que fazer o percurso todinho até chegar no show Aí você vai ganhar o emblema, tá ligado? Mas quando você for entrar no VIP E você for teleportado já pro show Que nem foi o que aconteceu comigo Aí você ganha o emblema, tá ligado? Agora tem essa segunda possibilidade Se você entrar aí e for normal Você vai ter que esperar o contador acabar, tá ligado? Eu vou tá entrando aqui junto com vocês ó Só pra mostrar pra vocês Eu vou tá entrando aqui e bora ver o que vai acontecer comigo véi Se eu vou ser teleportado pro show e tal E é como eu falei nesse meu vídeo aqui né mano Eu falei nesse vídeo aqui que a gente ia ter que entrar em uma nave Pra tá ganhando item e tal Eu avisei nesse vídeo Ó, tô entrando aqui e bora ver o que vai acontecer comigo ó Teleportei normal, tá ligado? Entrei normal Mas com você rapaziada Tem essa possibilidade, tá ligado? De você bugar e você já ser teleportado pro show Isso aconteceu comigo na minha conta secundária véi Eu teleportei já pro show Mas como eu teleportei assim normal né Entrei normal A gente vem pra essa direção aqui ó Simplesmente vem aqui reto mano Vem aqui reto mano Agora é o seguinte Vai ter esse contador aqui rapaziada A gente vai ter que esperar esse contador acabar véi Isso é muito aleatório tá ligado? Comigo foi 35 minutos Eu vou ter que esperar 35 minutos Pra eu poder, tá ligado? Ganhar esse item véi Eu vou ter que esperar 35 minutos véi É muito tempo Mas basicamente é só você vir aqui ó Aperta E Que você vai vir pra cá pra nave ó Calma aí Tá bugando Eita molesta É eu não consegui teleportar não véi Eu tinha que esperar 35 minutos mesmo Bom rapaziada é o seguinte mano Mano eu saí do jogo tá ligado? Porque eu tive que Mano eu sou obrigado tá ligado? Eu tenho que esperar uns 35 minutos mano Aí eu saí do jogo e tal Quando eu fui em V galera Quando eu vim em V Eu já ganhei o item tá ligado? Então tipo assim Não é obrigado Você tá esperando aquele tempo Você tá vindo na nave Você tá assistindo o show Não é obrigado mano Basicamente é só você tá entrando no jogo Que você já ganha velho Cara eu ganhei Só por ter entrado no mapa galera Pode ver mano Eu ganhei aqui o emblema Eu já ia gravar esse outro item aqui Eu ganhei esse emblema Ganhei o item velho Tipo eu nem precisei tá ligado? Esperar 35 minutos É só entrar no mapa mano Só entrar no mapa aqui no VIP Que você já ganha velho Muito fácil Muito easy velho Ainda bem né mano Eu ia esperar 35 minutos velho Pra poder voltar a gravar E mostrar a vocês Ainda bem mano Muito simples É isso rapaziada mano Espero que vocês consigam pegar É só entrar no mapa mano Muito simples É nóis Deixa o like pra fortalecer E fui rapaziada